Vamos fazer ele descartar a última carta da mão dele Ok, perfeito Eu vou descartar um vorm Vou fazer outro mas remove, eu acho que ele já concede Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Blackman MTG Eu sou o Antônio Para o vídeo de hoje eu vim trazer para vocês uma atualização da lista do Monoblack Midrange Eu joguei essa temporada inteira praticamente com esse deck É o meu deck favorito, acredito que dê para perceber isso pelo nome do canal E então eu cheguei a essa lista para poder farmar Foi a lista que me deu melhores resultados E que eu estou conseguindo farmar a Event Standard tranquilamente com ela Vamos dar uma passada rápida pela lista Lembrando que a decklist vai estar aqui na descrição para vocês Então bora lá Bom, nós temos o nosso pack básico de remoção com ele de ir atacar na jugular Dá para dividir atacar na jugular com garras infernais 2 e 2 Mas eu preferi 4 atacar na jugular 4 adormecido evoluído Uma criatura excelente no começo do jogo, tanto no meio quanto no final Azarão Tenas, uma criatura que dá muito cara de vantagem para a gente Sombra da desgraça, excelente para lidar com criaturas que voltam do cemitério Além de ser uma criatura extremamente difícil de ser bloqueada efetivamente Temos 3 invasoras do cemitério Para poder lidar com decks de reanimator E com outros tipos de decks que utilizam o cemitério Além de gerar vida para a gente Duas anomalias malignas para lidar com decks agros Decks de soldado, monohead Qualquer deck desses, essa carta ajuda bastante 3 geeks Duas Liliana Apenas 2 invocar o desespero Talvez caiba mais um Mas acho que 2 é um número bom Temos 3 shieldred Uma carta extremamente poderosa O monohead, quando ela cai na mesa o monohead praticamente já concede E 4 devorador de carne e filixiano É uma criatura extremamente difícil de ser lidada É um 3-3 lifelink por 3 manas Com ameaçar também E com uma salvaguarda bem relevante E se você puder caçar por 7 manas fica melhor ainda Então é uma criatura extremamente poderosa E vale a pena colocar 4 cópias dela nesse deck Nossa base de mana nós temos pântanos E função de Mishir apenas para poder Ter uma mainland para escapar de massa removal E poder bater de uma forma mais eficiente Bom, eu trabalho bastante com o mono black nessa temporada E essa foi a lista final que eu consegui chegar Se você tiver qualquer sugestão, qualquer dica Pode deixar aqui nos comentários Eu vou ler todos e responder Então fiquem à vontade Antes de ir para as partidas Nosso pedidinho padrão Se você está curtindo o conteúdo Não quer perder nenhum deck Não quer perder nada de novo que vai chegar na nova coleção Mês que vem já começam os spoilers Já começam as informações com tudo Então não quer perder nada e está curtindo o conteúdo E quer ajudar o canal ainda de brinde Deixa seu like no vídeo Se inscreve Compartilha no seu grupo de Magic Isso ajuda demais para que chegamos em mais pessoas É isso, espero que vocês curtam E bora para as partidas Bora lá Essa monta é bem aceitável Eu não tenho como interagir com as cartas dele Mas tem um drop 1, drop 2, drop 3 Não parece bom Colocar o adormecido logo na mesa Vamos ver o que a gente está enfrentando Por esse estilo de parecer mono black Ok, acertei Preciso comprar terrenos Vou bater um só Se ele fizer o azar 1 dele Eu posso fazer a minha sombra Assim eu posso bater tranquilamente Ok, ele só passou a vez Então vamos só atacar primeiro Muito provavelmente ele tem remoção Vamos ver se ele já gasta Ok, já esperava Bom, vamos colocar o devorador de carne Que é uma criatura difícil de lidar Se ele está usando atacar na jugular Fica mais difícil ainda Mas Liliana não pega o devorador de carne nessa mesa Então me parece bom E é uma criatura difícil de ser bloqueada Ok, ele só passou a vez Vamos atacar Provavelmente vai ter uma remoção Ok, vai perder 5 pontos de vida Para eu matar meu devorador de carne Não tem problema Não me importo com isso Eu faço outro Vamos lá A vida dele não está fácil Ele pode fazer uma xeldra de agora Que eu não tenho como lidar Isso é um problema Azarão não é problema Ok Bom, perfeito Fazer Liliana Vou mandar ele sacrificar uma criatura Provavelmente vai sacrificar o zero antenaz Ok Vou atacar com os dois Ele foi a 2 pontos de vida Ok A minha invasora do cemitério É só de entrar no campo Já drena um dele Para bloquear o devorador de carne Ele precisa de duas criaturas Ele precisa colocar mais uma criatura na mesa Para poder bloquear as minhas E mesmo assim não é um bloco tão bom Ou precisa remover meu azarão Também é uma solução para ele Ok Como eu falei Eu pude remover meu azarão Bom, mas a situação não está ruim ainda para mim Bom, primeiro eu vou bater Se eu tivesse comprado uma mana Seria perfeito Porque eu dava blitz aqui Mas não comprei Então Não sei porque ele não exilou Ele vai ter que dar double block Eu mato a invasora Quero matar a invasora Vamos lá Descarta a sua última carta da mão Eu vou descartar a sombra Ok Mais um azarão Bom Eu vou pôr a invasora do cemitério Porque assim Eu já tiro um desses azarão do cemitério dele Deixe ele a um A dois pontos de vida Teoricamente ele está morto no próximo turno Eu posso atacar com essa exilama criatura E fazer a outra exilama criatura Me parece bom Ele não tem como matar Mesmo que eu tivesse comprado Se eu tivesse comprado uma remoção Não teria como matar uma invasora do cemitério Então Então eu acho que é GG esse jogo Pode matar minha Liliana Não tem problema E é GG Certo GG Bora para o próximo Bom Bora lá Nossa oponente começa Essa mão não está das melhores Mas acho que é bem equipável Tem uma remoção para lidar com qualquer coisa no começo do jogo Ok Se for Monohead Esse Flash Gorger Foi muito bom Ok Não acho que Monohead precisa usar isso Então não deve ser Monohead Bom Vamos pôr a sombra da desgraça na mesa Não faço ideia do que eu estou enfrentando Não é Monohead Definitivamente Ok Bom Vou pôr o Flash Gorger na mesa E só passar a vez Pode ser um hacker dos midrange Mas acho que ainda é muito cedo para tentar adivinhar Legal o shield dele do Meliropo Pony Ok Se ele fizer uma shieldra eu já tenho remoção Não é uma shieldra E é exatamente a criatura que eu não tenho remoção Bom Vou bloquear aqui Vou fazer meu Geeks Vou atacar com os dois Se eu for bloquear a sombra da desgraça eu posso bufar uma vez E meu Flash Gorger a gente não pode bloquear Ok Vamos bufar uma vez aqui A gente troca Sim, eu quero comprar uma carta O que que ele pode fazer aqui? Cinco manas Não tem como fazer em Folkid Spare Seis manas, né? Vamos ver o que que ele vai fazer aqui pra gente É um Rakdos Não sei Provavelmente um Rakdos mid mesmo Ok Bom, eu vou tomar três Não tem problema Não vou trocar pelo meu Geeks Bom Eu vou atacar com os dois Acho que ele tem uma remoção na mão Pra lidar com o meu Geeks Mas vamos ver Assim como eu esperava ele tinha uma remoção E vai tomar três Vou colocar a sombra da desgraça aqui na mesa E vou só passar a vez Vou deixar atacar no Juglar de pé Dependendo do que ele fizer Eu posso fazer atacar no Juglar Ou posso simplesmente bufar a sombra da desgraça Se eu tivesse comprado um terreno Seria muito melhor Mas como eu não comprei E aí, amigo O que que você vai fazer? Ok Mais uma Zero Antenaz Bom Eu vou matar já o Zero Antenaz aqui dele Vamos já se livrar dele De uma vez Ele é exilado Graças a sombra da desgraça Se não precisa lidar com ele de novo Perfeito Mais um terreno Vamos atacar aqui Acredito que ele tenha mais uma remoção na mão dele Não? Ok Bom Eu vou fazer a Liliana E vou matar esse Reflexo Kikidik E o Arena virou todos os meus pântanos Nem pra deixar um pântano de pé pra blefar Mas tudo bem Vamos sacrificar aqui uma criatura pra ele Ele podia ter animado o terreno se ele quisesse Pra manter vivo o Reflexo Ok Isso aí doeu um pouco Não vou negar Se eu comprar um terreno Eu posso fazer a Invasora E bater Vamos fazer a Invasora Vamos exilar aqui Vamos animar aqui Animar Vamos fugir de mais uma Massa Immuval aqui Bater 2 E passar a vez Como agora eu vi que ele tem Massa Immuval Vou colocar duas Invasoras do cemitério Não parece uma jogada muito inteligente Ok Eu vou animar aqui E vou atacar Vamos exilar uma criatura do meu cemitério Ele não pode deixar minha função de Mishira passar Se eu deixar ele morre Eu vou buffar ela aqui Ok Ele pode descartar aqui duas cartas Ele está a 4 pontos de vida Não é tão difícil assim de matar Também não está tão fácil Ok Ele não para de comprar bicho Esse ataque dele não foi bom Deixa eu ver aqui Se eu consigo matar ele Por uma mana eu não consigo Bom, eu vou só bater Ele vai ter que trocar Eu vou fazer Invasora agora Não sei se eu fiz a jogada A melhor jogada no turno passado Talvez desse para fazer uma coisa melhor Se eu tivesse com 3 pontos de vida Eu teria só matado e feito a zero antenas Mas com 4 pontos de vida É um pouco mais difícil Ok Vai comprar 3 cartas Isso dói um pouco Eu estou com saudáveis 28 de vida Estou relativamente tranquilo Ele não devia ficar batendo Bom, vamos bloquear aqui Não tem por que não bloquear Eu não estou entendendo Por que ele está atacando Bom, eu vou matar aqui Ele simplesmente perdeu o jogo Ele podia ter animado aqui Para poder defender Mas ele simplesmente Preferiu perder o jogo Não vou reclamar Exilar aqui Exilar aqui Bom jogo para você também, amigo Eu ainda acho que eu fiz um ataque errado No turno passado Dava para ter feito algum ataque melhor Mas O importante é que a gente ganhou Bora para a próxima Bora lá Essa mão está bem aceitável Tem anomalia para poder lidar Com qualquer deck agro que tiver Tem uma remoção para lidar Com qualquer bicho grande Tem a Liliana Parece a mão boa Vamos ver o que a gente está enfrentando Vamos mandar um olá para ele Deck de soldados Ok Então a anomalia fica muito boa Ele gira uma carta excelente Para lidar com deck de soldados Ok Bom, vamos dar uma atrasada nele aqui Eu sei que eu tenho uma remova Ok Ok Próximo turno eu já faço Então a anomalia Já lido com tudo de uma vez E o melhor que exila Então essa criatura não vai poder nem voltar Meu turno Vamos fazer a anomalia aqui Dar uma zerada na mesa dele Bom, lembrando Se está curtindo o conteúdo Se está curtindo o deck Se você quer ver mais deck monoblack Quer ver mais deck que está aparecendo aqui Não quer perder nada Deixa seu like Se inscreve no canal Isso ajuda demais É sempre bom lembrar, né Isso ajuda demais o canal Então Se puder Deixar seu apoio Eu agradeço muito Bom, vamos matar o Mirel Boa, obrigado Eu sei que foi boa Obrigado, cara Ok Se ele encher a mesa de novo Tem outro mas remover Vamos fazer ele descartar A última carta da mão dele Ok Perfeito Eu vou descartar um vorm Vou fazer outro mas remover Eu acho que ele já consegue É um deck de soldados Que não conseguiu dar quase nada De dano em mim até agora Ok E aí amigo Vai fazer uma coisa? Não? Ok Então vamos lá Fazer o terreno Vamos fazer o Flash Gorger Comando de pé Para um atacar no jugular Não quero descartar nada Acho que esse jogo Está relativamente controlado Ok Eu não acho que a Liliana Vai ser mais útil Eu não quero ficar descartando Mais carta Então vamos só mandar Sacrificar a Thalia Colocar a Shield Na mesa Bater 3 Boa Obrigado Ok Mais uma Thalia Sem problema Esse jogo já acabou Ele está só enrolando Vamos bater 7 aqui Ganhar 3 pontos de vida Ele vai a 6 agora Eu acho que ele não está muito feliz Com esse jogo Ok Ele bateu Tudo bem Agora eu mato aqui E acabou o jogo Bom jogo Só atacar Que o jogo acabou Ok Foi tranquilo E daqui a deck soldado É exatamente para isso Que eu uso aquela Mass Remover Ela lida com deck soldados Extremamente bem Bom Vamos fazer as considerações finais Sobre o Monoblack Meu deck favorito do meta Bora lá Monoblack era uma escolha segura Em Dominária Ela perdeu um pouco da força A lista Em Guerra dos Irmãos Mas ainda continua Um deck muito poderoso Muito forte De usar E tem muitas ferramentas Diferentes Que você pode ir encaixando Tirando uma Colocando outra Tem Sorin Que não deu para encaixar aqui Então assim Dá para trabalhar bastante A lista de Monoblack Essa é a lista Que me deu mais resultados O Mass Remover No main deck Faz muita diferença Já que eu jogo melhor De um geralmente Então faz muita diferença Usar no Malia Maligna No main deck Ajuda muito em partidas Que você de outro jeito Não ganharia Já que o gancho Foi banido Senão seria o Massacre do gancho Obviamente E é um deck Que tem potencial Ainda com a nova coleção Nós já temos Nós já temos a confirmação Reprint Do Obliterador Felixiano Que é uma carta Extremamente poderosa Que eu com certeza Vou querer usar É uma das minhas cartas Favoritas Desde sempre Do Magic Então com toda certeza Eu vou querer jogar com ela E é isso Monoblack Continua sendo uma escolha Segura E divertida de jogar Eu daria uma nota 8 para esse deck Por ser Monoblack Eu daria nota 10 Obviamente Mas assim É meu gosto pessoal Então me conta Qual deck Vocês estão jogando Qual deck Você acha Tem mais potencial Para ganhar Na próxima coleção É isso Nos vemos na próxima Com outro vídeo Até lá Ah E antes de me despedir Estamos na semana de Natal Então um feliz Natal Antecipado para vocês Até lá E fui